Pra fazer o porco espinho, é a mesma coisa, gente. Ó, o corpinho, aí a perninha da raposa, ó, a perninha da raposa, tá? O bracinho, né, do ursinho, do coelhinho, entendeu? O mesmo bracinho, aí eu dou uma viradinha. A cabeça do mesmo jeito, só que aqui você vai separar, ó. Dessa forma aqui que eu tô fazendo, ó, você arredonda e separa, olha, um focinho, tá vendo? Você vai apertando e vai separando um focinho. Ó. Tá vendo? Separou um focinho. Aí você pega daqui, ó, pra cá, parte, uma boquinha. Puxei aqui, ó, um pouquinho. E aqui, com a ferramenta, eu dou um furinho aqui, um furinho aqui. E aí, eu vou separar aqui. E nós vamos montar. Ah, esse aqui não precisa, né? É igual a raposa, não precisa de palitinho. Vê que lugar. É só colar aqui do ladinho. Solamente. E agora eu vou colar aqui. Dessa forma. Entendeu? Aí eu vou colar os bracinhos. A cabecinha. A cabecinha. Olha que gracinha. E agora eu vou pegar. Agora eu peguei aqui um pedaço de massa. Deixa eu ver aqui, quanto que fica. 68 gramas, tá? Vou fazer uma bolinha. Eu vou fazer um rolinho. Né? Com a ajuda de uma bolinha, eu vou fazer uma cavidade. Vou metir. E... Tá vendo? Passar um pontinho aqui. Vou passar uma colinha e vou ajeitar em todas as costas, ó. Boto aqui na frente. Né? Ajeito. E vou ajeitando aqui nas costas. Não precisa incrementar muito, alisar muito, não. Porque a gente vai picotar tudinho isso aqui. É um trabalho, mas fica legal. Ó, tá vendo? Agora nós vamos pegar, ó. Vamos cortar tudinho os espinhozinhos. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. E aí a gente vai fazendo esse movimento em tudo, depois eu vou mostrando pra vocês devagar, tá? E aí você vai picotando tudinho, tá gente? Que é os espinhos do nosso porco espinho. Ah, quero falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem fazer esse trabalho aqui do porco espinho, essa parte daqui, deixa o corpinho secar, tá? Eu não tô fazendo aqui porque eu não tive tempo pra isso. Pra vocês, deixa o corpinho secar, pra facilitar pra vocês, tá? Opa! Pra facilitar, pra não ir amassando o corpinho, tá? E aí vocês... Facilita bastante quando você... quando tá sequinho, tá? Tá? E aí vocês... E aí... E aí... Eu boto um pedacinho aqui para ele até maior. Agora eu vou botar um narizinho. A mesma cor do cabelinho. E agora eu vou botar o olhinho. E agora eu vou botar um narizinho. E agora eu vou botar um narizinho. E agora eu vou botar um narizinho. Vai ficar uma orelhinha e uma desse ladinho. Boto o boleador. E tá aí, gente. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.